Pessoal, e agora nós vamos apresentar o kit da Coloritá promocional. Olha só que lindeza esse kit, gente. Nós estamos aqui apaixonados por cada pecinha. Está maravilhoso. E agora nós vamos apresentar também para vocês um pouco mais das peças desse kit da Coloritá promocional que está incrível. Então vamos lá. Começando aqui com os vestidos. Então olha só, pessoal, o detalhe de cada vestido. Esse é um kit que ele vai da grade do P ao tamanho 14, podendo conter alguma peça no adulto. Então olha só, pessoal, o kit da Coloritá promocional, composto por 26 peças, com conjuntos, vestidos e peças avulsas da grade do P ao tamanho 14, podendo conter alguma pecinha adulto. Meninos e meninas. E a grade média desse kit, ela vai 50% do P ao 3 e 50% do 4 ao tamanho 14. Olhem só essa camiseta. Uma polo. Toda linda. Os conjuntinhos, pessoal, todos trabalhados. A coisa mais linda desse kit da Coloritá. Está valendo super a pena. O preço do kit é bem baixinho, gente. Preço promocional aqui para vocês nesse kit da Coloritá. Mas as peças, um luxo, como vocês estão vendo. Ele vai a uma média de 75% das peças no feminino e 25% das peças no masculino. Então ele se concentra mais nas peças femininas, pessoal. 50% de conjuntos e vestidos e 50% de pecinhas avulsas. E todas as peças com seu charme, como vocês estão vendo. É um kit maravilhoso. Nós estamos realmente apaixonados. Então, para você que gostou desse kit, entre agora mesmo em contato com um dos nossos vendedores aqui do Atacado Vitória e garanta o seu. e garanta o seu.